Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtos baratinhos que ganharam o meu coração. Esse vídeo faz parte da collab de domingo, então já deixa like, se inscreve aqui no canal e vem comigo! Bom gente, na semana passada a gente falou sobre produtos caros que ganharam o nosso coração, então quem não assistiu ainda, vou deixar o link aqui em cima pra vocês. E hoje, produtos baratos que ganharam o meu coração. Então, confesso que foi difícil, porque tem bastante coisa baratinha que eu gosto, mas vamos lá, eu vou mostrando aqui pra vocês, vamos fazer a maquiagem. Eu já vou começar com um hidratante aqui, gente, que eu acho ele muito legal, que é da Rica. Esse daqui, ó. Assim, eu coloquei na minha cabeça uma meta de até 50 reais, assim, sabe? O preço dos produtos, é muito difícil a gente falar, ah, é baratinho, daí pode ser que pra outra pessoa não seja barato. Então, eu coloquei essa meta aí de até 50 reais no produto, tá? Esse produto aqui da Rica é um hidratante que eu gosto bastante de utilizar antes da maquiagem, eu acho ele leve, eu acho ele que absorve rápido, sabe? E funciona pra todos os tipos de pele. Então, pode se jogar, principalmente em dias quentes, sabe? Eu acho ele refrescante, funciona pra pele normal a seca, até pele oleosa, pele madura. Aí, gente, já vou conversar com vocês sobre o primer. Esse daqui eu mostrei lá no TikTok, mas eu acho que eu não mostrei aqui no YouTube. Eu comprei, faz um tempinho já, esse soft skin, esse primer aqui da Jasmine. Quando eu vi a embalagem, eu achei ele semelhante, ó, ele é assim, uma pastinha. Eu achei ele semelhante com esse meu aqui da Tatcha, Tatcha, não sei como fala, mas eu acho que é Tatcha, né? É, ele é assim, uma pastinha também, o meu da Tatcha, ó. E aí eu falei, gente, como assim? Até a cor dos dois é parecida, né? Um tom assim, clarinho, bege. Óbvio que o da Tatcha, ele é um produto que além de ser um primer, ele é um skincare, ele tem tratamento, ele tem uma fórmula maravilhosa e tudo mais. E ele ajuda ali a amenizar as linhas e tal, além de cobrir, ele também tá tratando da pele. Então, é um produto que ele é caro por motivos, né? E o da Jasmine não informa nada aqui, né? Que tem skincare, nada disso. Mas ele é um primer, né? Então, em relação a cobrir ali na pele, eu acho que ele faz um papel bem legal. Então, ele é assim, uma pastinha. Eu gostei dele como primer, tá? Eu não posso dizer pra vocês que é um dupe, meu Deus, é igual, sabe? Mas é a mesma proposta, também não sei se posso dizer, né? Porque um tem bastante skincare e o outro é só uma maquiagem. Mas ele ajuda bastante a amenizar ali as linhas finas. Eu achei que é um produto bom. Talvez, pra quem tem a pele extremamente oleosa, não sei se vai curtir muito, sabe? Na minha pele deu super certo, tá? Minha pele é seca, então deu super certo. Mas ele é uma pastinha que ele vai tapando tudo, ó. Ele vai tapando e automaticamente a sua pele já vai ficando mais lisinha, sabe? Por ele ser essa pastinha, tá criando uma oleosidade, sabe? Mas, como eu falei, em mim deu super certo, gente. Vale a pena testar porque eu paguei muito baratinho. Acho que no máximo 12 reais nesse produto aqui em Curitiba, que é, assim, mais caro, né? Então, você imagina aí no... em São Paulo e tal. Tudo que eu achar link pra vocês, de lojinhas e tal, eu deixo tudo aqui embaixo pra vocês, tá? Então, eu gosto de passar ele, assim, ó, em tudo. Porque eu acho, sim, que ele dá uma amenizada nas linhas finas e ajuda nos poros. A base que eu vou usar já tem resenha lá no Instagram dessa base. E já tem vídeo aqui no canal, uma marca, uma make com Mahave. Eu usei ela, que é essa base aqui, dia a dia, da Mahave. É base líquida mate, sensorial delicado, acabamento natural. Eu gostei muito dessa base. Ela é excelente pra quem tem pele oleosa, gente. Eu que não tenho a pele oleosa, eu gostei porque ela tem uma boa resistência, uma boa durabilidade. É uma base incrível pro dia a dia mesmo, como diz ali o nome. Então, gente, se joga. E, como eu falei, como eu não tenho a pele oleosa, o que eu faço? Hidrata bastante antes, que dá tudo certo. Essa cor que eu tô usando, cor 3, e ela ganhou o meu coração. Ganhou o meu coração, achei uma base muito boa. O preço dela, eu comprei no Shopee, numa lojinha que vende muita coisa da Mahave, super confiável. Eu comprei por em torno de R$24, e eu achei o preço muito justo pela qualidade da base, tá? Então, é isso, gente. Tem muita base, assim, que é muito, muito baratinha, mas às vezes não fica tão bonita, sabe? Então, essa daqui eu gostei, gente. Gostei, gostei, gostei. E valeu cada centavo. Se você tem a pele bem seca e você não quer selar, gente, essa base seca de um jeito, que às vezes não precisa nem selar. E olha que eu sou fã de selar com pó maquiagem, né? Mas ela seca muito, assim, na pele. E se você tem pele oleosa, você vai amar essa base, eu tenho certeza, gente. Eu já vou aproveitar hoje, passar em tudo. Eu não sou muito fã de passar base aqui na área dos olhos, mas eu já vou passar em tudo, porque eu vou usar um corretivo que não é muito pesado, que é só pra iluminar. Então, eu já vou passar aqui, tá? Eu esqueci, né? Eu deveria estar usando também os acessórios baratinhos. Tô usando aqui a esponja da LF Pro, não é muito baratinha, mas vou indicar uma esponja legal, olha, as da Ruby Rose. Eu adoro, essa daqui minha tá fechada, mas eu tenho uma pretinha minha aqui em uso. Maravilhosa, essa Midnight da Ruby Rose. Eu vou utilizar já o contorno. Eu tenho muitos contornos, assim, legais, mas eles são mais caros. O que eu tenho, assim, que dava pra entrar na faixa de preço, é o da Vizela, que eu acho, assim, na minha opinião, que é o melhor nacional, que é o contorno em stick da Vizela, que se chama Queen Contour. Só que ele ficou bem ali na faixa, ele custa exatamente 50 reais, tá? Que é o Queen Contour na cor 2 que eu uso. E aí, eu vi que eu tenho esse daqui da Mahave, como ele é mais baratinho, resolvi usar aqui pra vocês. Ele também é muito bom. A única diferença dele pra da Vizela é que o da Vizela é um pouquinho mais fácil de esfumar. Mas esse daqui também faz um ótimo papel ali, tá? Esse daqui é na cor 7, que eu uso. É o Comfort Skin da Mahave. Esfregar aqui o pincel e vou dando batidinhas na pele. Gente, tá me dando uma crise de espirro. Espero que eu consiga gravar esse vídeo. O produto cremoso, como eu ainda não selei a minha pele, por exemplo, aqui, eu acho que eu exagerei, sabe? Aí, o que a gente faz? Eu volto com a esponjinha sujinha de base e dou umas batidinhas aqui pra dar uma consertada, sabe? Onde eu exagerei aqui na parte de baixo. Já fica a dica pra vocês. Por isso que é sempre legal. A maquiagem não tem, assim, um pânico, gente. Eu sei que dá nervoso a gente estar atrasada, né? Pra fazer a maquiagem e acaba errando. Mas tudo tem conserto. O delineado acho que é o mais difícil, né? Quando a gente erra. Mas o contorno, essas coisas, tudo a gente volta depois que a esponjinha suja ou com até um pouquinho de base que sobrou e vem arrumando, assim, sabe? Eu sempre falo pra vocês lá no Instagram e aqui mesmo, pra vocês tirarem um dia, sabe? Pra testar as técnicas, ver como que vai ficar na sua pele, se errar, tira. Tudo com calma. E foi dessa forma que eu fui aprendendo a me maquiar e tal. E ainda, até hoje, eu erro. Passou demais? Volta com a esponjinha ou com o pincel dando uma batidinha que já dá uma amenizada. Mesma coisa aqui. Então, é um produto legal. Esse daqui da Mahave também é uma opção mais barata que vale a pena aí testar, tá? Também comprei nessa lojinha que eu falei pra vocês lá do Shopee que vende tudo da Mahave. Aí, gente, de corretivo, por que eu passei na área dos olhos à base? Porque eu vou usar um corretivo que não é tão pesado. Ele é mais pra iluminar mesmo. Ele é bem dia-a-dia. Mas eu gostei dele. Apesar de eu gostar de corretivo mais pesado, assim, de alta cobertura, eu gostei dele pro dia-a-dia, que é esse aqui da Labranche. Ele é bem cópia do da Maybelline. Essa cor aqui é a 2. E ele é mais levinho. Não cobre tanto. E com a mesma esponjinha eu venho esfumando. Corretivo aplicado. Agora vamos pro pó. Esse pó, quando eu mostro lá no Instagram, o pessoal fica enlouquecido, gente. Porque, assim, ele realmente é muito bom. E, assim, maravilhoso, tá? É esse pó aqui da Lyrics. E olha que eu não sou fã de pó compacto, tá? Mas ele é um pó matificante. Então, assim, pra quem tem a pele oleosa, excelente. Eu gosto de usar pra retocar durante o dia, quando eu tô muito suada. Ele é bom pra isso também, sabe? Pra selar a pele, ele funciona. E também ele funciona pra você passar antes da maquiagem. Então, aqui, no caso, se eu quisesse usar ele como um primer, também funcionaria, tá? Mas aqui eu vou usar pra selar. Então, ó, esse corretivo, por exemplo, que ele também é meio molhadinho, automaticamente a gente consegue tirar esse brilho com esse pó. Eu gosto sempre de pegar com uma esponjinha, assim, de veludo, tá? Mas ele vem com a esponjinha normal aqui embaixo, se você quiser. Mas é com uma preferência minha mesmo. Eu acho que a de veludo fica mais confortável de passar no rosto. E, gente, é na hora, assim. O blur que ele dá na pele é, tipo, na hora. Ele é da Lyrics, eu falei. Ele é da Lyrics e fiquei apaixonada por esse produto. Ó, eu não acreditava que ele ficaria tão bom na área dos olhos também, né? Por ser compacto, mas ele é muito fininho. E ele lembra bastante um da Fenty, que é, assim, de retocar também. Que foi até um que a Rihanna usou no Super Bowl pra retocar ali a maquiagem dela enquanto ela fazia a apresentação, sabe? Gente, um espetáculo. A pele fica, assim, muito, muito aveludada. É esse pozinho aqui da Lyrics. Somente se joguem. De blush, eu vou usar esse aqui da Unimakeup. Que é um blush muito famoso, né? Muita gente fala dele, é na cor 1. E ele é realmente lindo, assim. Não tem o que falar, ele é lindo. É um blush bem iluminado. Agora que a Hair Beauty lançou os blushes iluminados, né? Eu acho que tá todo mundo, assim, voltando a usar blush iluminado. Não que eu tenha parado, né? Mas é que vocês entenderam. Eu acho que volta ali o burburinho, né? Quando vem ali uma marca famosa lançando coisas. E aqui no Brasil a gente já tinha blush iluminado há muito tempo, querida. Você que tá atrasada, entendeu? Ó. Olha esse blush. Bruna Tavares também tem blush iluminado. Oceane. É ela que veio atrasada, a Dona Hair Beauty. Pensa se não é coisa mais linda. E marca baratinha, Unimakeup. Aplicar uma bruma. Tô gostando bastante da bruma da Mahave. Eu já usava a bruma da Mahave há muito tempo. Só que eu acho que eles mudaram a embalagem, gente. Porque ela tá igual, assim, sabe? Só mudou a embalagem. A embalagem tá diferente, né? Da que eu usava. Então eu acredito que eles só mudaram a embalagem mesmo. Não sei. Mas vou aplicar ela. Tem um cheirinho maravilhoso. Ela é uma... Ela formula uma película, sabe? Fixadora. Mas eu gosto de aplicar assim, ó. Depois do blush. Que daí eu venho com o iluminador. Ele fica mais potente ainda, gente. Vocês têm noção desse iluminador? Olha isso aqui. Ele é da Lyrics. É da linha da gringa. E ele é muito espelhado. Até quando a gente mostra, assim, ó. Parece que dá pra se ver aqui, ó. De tão espelhado que é. Ele é muito lindo. Muito lindo. Olha isso aqui. É muito bonito. O blush já é iluminado, né? Aí quando passa ele... Gente, fica exagerado até, né? Mas é que eu quero mostrar pra vocês esse iluminador que ganhou meu coração. Eu preciso mostrar pra vocês. É lindo demais, demais. Na verdade, acho que eu já mostrei aqui, né? É tanto lugar pra gente mostrar as coisas que eu fico repetindo. Nossa, posso estar sendo repetitiva nesse vídeo. Mas é que é pra mostrar as coisas que ganharam meu coração. Então, tem que mostrar, né? De sobrancelha, gente. Não é surpresa, né? Minha duplinha querida. É lapiseira da linha Mood, da Ruby Rose. Pode ser a da Melu também, porque elas são iguais, tá, gente? Iguais, tá? É que as minhas da Melu acabaram. Então, eu tô usando a Ruby Rose. Quando eu encontro a da Melu, eu compro a da Melu. E vice-versa, tá? Mas eu sempre compro na cor Light. Tanto da Ruby Rose quanto da Melu. Então, são as lapiseiras da minha vida. Amo. Tem outras também que eu amo, mas no momento são elas. Aí, eu gosto bastante dessa máscara aqui da Ruby Rose também, da linha Mood. Ou então, essa daqui, da da Pop, que é maravilhosa. Gente, vou até usar ela. Que é uma máscara assim, ó. Que fixa muito bem. Máscara em color. E a Light, ela já é escura, gente. Eu acho que tá meio que trocado ali os nomes, né? Mas pra mim dá certinho a Light, tá? Essa aqui da da Pop, gente, é maravilhosa. Ela se chama Máscara em Color Cílios e Sobrancelha, tá? Tem um aplicador assim. Aí, eu gosto de pentear ela assim, ao contrário. Que daí gruda a máscara no pelo, né? E aí, depois sim, eu venho penteando os pelinhos. E aí, fica tudo no lugar. E essa máscara aqui é muito boa. E eu não vejo muita gente falando. Da Pop, pode me contratar que eu, que eu ajudo a divulgar, viu? Porque, olha, eu gosto muito dos produtos. Bom, gente, de paleta, eu confesso que vai ser o único produto que eu vou testar aqui com vocês, tá? Mas eu vou falar algumas paletas que são mais baratas, assim, que eu me apaixonei nos últimos tempos. E que eu já fiz vídeo, algum conteúdo, alguma coisa, só pra mostrar mesmo aqui pra vocês, tá? Essa paleta aqui, Aqua, eu fiz conteúdo lá pro meu Instagram. Eu não lembro se eu já usei aqui com vocês, gente. Mas eu me apaixonei por ela. Ela é da Uni Makeup. E é uma paleta ativada com água. Então, ela serve mais pra fazer delineado, pra fazer alguma maquiagem artística, sabe? Porque você ativa com água e aí com um pincelzinho você consegue desenhar, assim. E fica lindo, gente. Ela é maravilhosa. Amei, ganhou meu coração. Paletas da Ruby Kisses também. Não são, assim, tão baratinhas. Mas também não são tão caras. E a qualidade é surreal. Essas daqui são até dupes da Ruda, se não me engano. Gostei bastante dessa daqui. Ela não tem, assim, uma pigmentação extrema. Mas eu gostei da gama de cor, sabe? Pra colocar na bolsa. Uma coisa, assim, mais simples. Essa daqui que é da Vivai. Sete Sensation. Acho que é assim que fala, olha. Pra fazer uma maquiagem mais basiquinha. Essa daqui eu já testei aqui com vocês. É muito legal. Essa Baby também já testei aqui com vocês. Da Louis Ansi. Gente, ela é muito pigmentada. Essa daqui é tipo um escândalo. Um escândalo de pigmentação. A Mahave também tem essa daqui. Joker. Que essa daqui eu quero fazer um vídeo só com ela. Depois eu faço lá pro meu Instagram. Ou pro meu TikTok. Porque, assim, ela é um escândalo, gente. Olha essa paleta. E ela não custa tão caro. Ela custa em torno aí de uns 40 e poucos reais. Eu vi no Shopee, sabe? Então, gente, sensacional. Mas ela tem muitos glitters, né? O que eu quero usar aqui com vocês hoje. O Ni Makeup. Eu vou até abrir agora, gente. Ela ganhou meu coração só de olhar. Mas vamos descobrir se ela é boa. É essa daqui, ó. Cristal. Da Uni Makeup. Olha que paleta diferente. Gente, eu fiquei apaixonada por ela. E ela tem umas sombras, assim, mescladas. Brilha muito. Que bonita. Aí eu falei, quero usar ela. Quero usar ela. Então, ela tem aqui no meio as mates. Eu vou usar essa daqui, ó. E eu quero fazer assim, ó. Bem arredondada essa maquiagem. Quero fazer assim, arredondada. Ih, gente. Já caiu tudo aqui. Ai, Deus. Socorro. Socorro, socorro, socorro. Eu vou colocar aqui bem arredondada essa maquiagem. Que é pigmentado, é, né? Só tem que cuidar que ela dá uma esfareladinha. Eu achava que as sombras eram cremosas. Olha, gente. Como esfuma bem. Nossa, rapidinho já esfuma. Vou pegar um pouquinho dessa mais escura. Só pra intensificar aqui. Bem onde afunda o pincel, ó. E aí, com o pincel bem levinho, ó. Que sobra no pincel, eu esfumo pra cima. Vou até pegar um pouquinho dessa daqui, que é esse beijinho. Pra aplicar aqui, ó. Pra me ajudar a não deixar marcada a sombra. Vamos nas brilhosas? Só que eu tô com muita dúvida, gente. Porque todas são bonitas. Deixa eu fazer swatch das outras que eu não fiz ainda. Olha isso. Essa daqui tá bem diferentona, né? Qual que é essa, gente? Que eu já me perdi. Será que essa é meio verde? Essa daqui, ó. Que diferente. Vamos usar ela. Vamos usar ela. Olha. É uma coisa meio dual chrome, gente. Como assim? Ela realmente mistura as duas cores que tem aqui, ó. E forma essa sombra diferentona. Vou pôr um pouquinho dessa aqui, que é meio dourada. Meio amarela. Muito louca. Só pra pôr aqui, ó. No cantinho. Mas eu acho que dá pra ver aí como mistura, né? Quando você vira assim, fica meio verde, meio dourado. É diferente a paleta, gente. Mas ela esfarela, tá? Só pra explicar aqui pra vocês que ela esfarela. Tem que cuidar. Pega a sombra, bate o pincel. Depois vem aplicando. Senão cai tudo assim no seu rosto, tá? Vou até tirar aqui. Ó. Mas que é bonita é. E eu amei as mates. Porque elas esfumam muito bem. Vou esfumar com o marrom aqui na parte de baixo. De lápis. Eu gostei muito dos lápis da Luizance. O Luizance veio assim com uma linha de lápis enorme. Tanto esses daqui, que são da linha pastel, que eu já testei, tá? Então eu testei um coral. Tem esses daqui também, que são muito bons. Eles fixam na linha d'água. Eles pegam na linha d'água. Então, uma linha que eu indico bastante pra vocês. Hoje eu vou usar esse aqui, que ele é preto mesmo, normal. Pra usar aqui, na linha d'água, da Luizance, tá? Eu gosto de passar assim, ó. O lápis bem na linha d'água. Dar uma leve borradinha. E voltar com o pincel que eu tava esfumando a sombra marrom. E esfumar um pouquinho o lápis também. Muito bons lápis, gente. Esse daqui, ó. O 365 da Luizance, lápis preto. Vou fazer um delineado aqui com esse delineador da Dylos. Que é um que eu gosto bastante da linha Cat. É, ele tem a ponta bem comprida, gente. Olha, maravilhoso. Então, eu gosto de sair da linha d'água aqui de baixo. Em direção ao finalzinho da minha sobrancelha, olha. Faço esse traçado. E aí, de fora, eu puxo pra dentro da pálpebra. Sem esticar muito. Se eu estico muito, depois que eu volto a minha pálpebra, se eu ficar esticando assim, depois que eu volto a pálpebra normal, como a minha pálpebra é enrugadinha, o delineado fica todo enrugadinho. Então, eu tento fazer o delineado sempre assim, normal, olha. Sem esticar muito. Aí, eu vou pintando por cima dos enrugadinhos aqui da pálpebra. Como esse delineador tem uma ponta bem comprida, a gente consegue fazer aqui o puxadinho. Máscara de cílios que eu me apaixonei foi a máscara de cílios da Melu. Essa laranja. Eu achei ela muito boa, gente. Eu confesso, a única coisa que eu acho ela um pouquinho chatinha é na hora de tirar. Quando você vai tomar banho, ela é fácil de tirar. Mas quando você vai tirar ela, por exemplo, na pia, assim, ela faz um pouco de bagunça, sabe? Porque ela é daquela peel-off, né? Que sai em pelotas. Então, ela é boa quando você vai tirar ali no banho mesmo, com água quente. Ou com cleanse oil e tal. Mas, de resto, ela tem um efeito lindo, olha. Ela fica com cílios enorme. E é uma máscara boa. Eu gostei. O preço dela é muito bom, né? Melu. Ela deixa os cílios enormes, enormes. É babado, menina. É babado. Vou terminar aqui o outro olho e volto pra gente fazer os lápis. Nos lábios, gente, recentemente eu fiz lá no meu Instagram um top 5 de lápis labiais e tal. Pra passar batom nude, assim. E nesse top, eu mostrei várias marcas. E, gente, eu não mostrei rubikissis, que é uma marca que eu amo muito. Porém, assim, não é tão nude, né? Essa cor que eu gosto. Ele é mais marrom. Então, até que não se encaixava tanto naquele vídeo. Só que depois eu fiquei com a consciência pesada, sabe? De não ter mostrado rubikissis. Então, eu vou usar aqui o lápis da rubikissis. Esse lápis, ele não é... Ele tem uma versão mais barata da rubikissis, que é um lápis apontável. Esse daqui, que é retrátil, ele é um pouquinho mais caro. Custa em torno aí de uns 15 reais, tá? Mas, ele é sensacional. Porque ele é retrátil, né? Como eu falei. E aqui na parte de trás, tem um pincelzinho. Então, você, além de passar o produto, que é super macio, você ainda consegue esfumar com o pincelzinho que vem no próprio produto, gente. Maravilhoso. Essa cor aqui é Gingerbread, que é uma cor que eu amo. E vamos lá, ó. Vou aplicar ele aqui, que eu acho que vai combinar. Que eu já estou, assim, ó, de um vinho, com o olho meio assim, meio marrom. Uma vibe meio outono. Aí, eu vou esfumar um pouquinho desse lápis pra dentro do lábio. Dessa forma, com o pincelzinho. Eu gosto bastante dessa linha aqui, ó, Hidralips, da Vult. Eles são da linha Hidralips. E, gente, eles são muito bons. Eu vou aplicar aqui com vocês. Esse daqui, que ele é um pouquinho mais tom da minha blusa, assim, um vinho. Essa cor aqui é a Rosa Pétala. Hum, gostei dessa combinação, hein? Dessas duas cores. Amei. Eu tinha separado aqui pra mostrar pra vocês também. Esse gloss aqui da Louis Ansi, gente, que é a coisa mais linda. Olha isso. Ele é na cor 4. Glimmer. É da linha Glimmer. Deixa eu passar ele só um pouquinho aqui, ó. Só pra dar um brilho. Então, é isso, gente. Assim que ficou nossa maquiagem de hoje. Uma vibe bem outono-inverno, né? Uma pegada, assim, mais poderosa. Vocês gostaram? Me conta aí se vocês têm esses produtos. Se vocês gostaram das indicações. Eu amei todos, gente. Eu amo todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like. Passe lá no canal das meninas. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL